Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. Gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram é arroba gorzinha linda 58. Uma notícia que eu não gostaria de dar, né? Porque é um ator e uma pessoa que eu sempre admirei muito, gente. Apesar de hoje em dia não ver mais novelas, ele é uma pessoa que... Um grande ator, né? Então, gente, vai deixar muitas saudades. Ótimo ator Milton Gonçalves. Se foi hoje, aos 88 anos. Ele vem enfrentando problemas de saúde depois de um AVC ocorrido em 2020. Quando ficou meses internado, que por sinal ele ficou até, nessa época, ele ficou até respirando por aparelhos. Meus sentimentos, e que Deus conforte os corações dos familiares e amigos, e ilumine todos, né? Com muita luz, muita paz, muita sabedoria. Nesse momento tão triste. Gente, só notícia triste, né? Nossa. É complicado quando a gente fala nessas coisas. Por quê? Porque tem épocas, eu não sei se vocês notam, que acontecem tantas tragédias, né, gente? Tanta coisa ruim. É... Sempre... Sempre... Sempre acontece. Mas tem época, gente, que parece que é demais, né? Só notícia por cima de notícia. Ontem foi aquele... Cantor que faleceu, né? Ele, a esposa e o filho, né? Que por sinal ainda era um bebê. O nome do... Do cantor... Desculpa, gente. O nome do cantor que faleceu, eu não conhecia, né? Vim conhecer depois do desencarno dele. É Pietro Dias. Morreu em um acidente de automóvel. Ai, gente. Nossa. É triste demais, né? Principalmente quando se envolve criança. Nossa. Meu coração fica partido. É... Cantor Pietro Dias, a esposa e filho, morreu em um acidente na BR-364. Um casal jovem com uma criança pequenininha. Polidiu. Vi as fotos do carro. Ficou... Nossa, a gente acabou com o carro, né? Mas é a vida, gente. A gente não sabe o que diz, né? Tem pessoas que vão antes da hora, sim. Tem outras que vão na hora certa. Tem pessoas que perguntam... Ah, Mica. Mas quando a pessoa desencarna de acidente, a gente sente? Não, gente. A gente não sente. Quando a pessoa desencarna, não sente, né? De acidente. Que Deus conforte a família dele também. Que é triste, gente. Quando acontece essas coisas, fica assim, sem palavras, sabe? Sem palavras. Que a alma dessas pessoas falecida... Que ele repouse, né, gente? Que os espíritos de luz acolham. Livrando elas de... De irem pra um lugar ruim. Que sejam, pelo menos, harmonizado o sofrimento, né? É o que eu desejo, assim, do fundo do meu coração. Tem pessoas que dizem assim... Ah, quando a pessoa morre, vai esperar o juízo. Que nada, gente. Vai ficar dormindo. Nada. Vocês acham, gente? Eu nunca acreditei nisso, né? Respeito. Não vou bater boca com quem acredita. Mas eu não acredito. Eu acredito que Deus dá oportunidade da gente reviver de novo, né? Pra evitar os mesmos erros. As mesmas coisas. Né? As coisas que a gente faz mal feita nesse mundo, quando a gente voltar de novo, a gente tem que aprender, né, gente? Se não aprende pelo um jeito, aprende do outro. Pois é isso, gente. Gente, infelizmente, né? Tá acontecendo muita tragédia, muita coisa ruim no nosso mundo. E o jeito é a gente rezar, orar. Pedir a Deus proteção. Porque tá difícil, gente. Tá muito difícil. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, tá? Dá o joinha. Gostarem do vídeo. Beijão. Fiquem com Deus. Vou terminar aqui, gente. Antes do tempo. Porque a vizinha colocou ali o som. E eu não quero que dê direitos autorais, tá? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora tá baixinho. Mas já já ela vai aumentar, gente. Tenho certeza. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.